Não, eu tô fazendo um quadro novo no YouTube, que eu tô lançando agora, vou começar a lançar mais coisas sobre a plateia Levanta Mãe e falar alguma coisa que não gosta. Tipo assim, eu não gosto de tal coisa. Na outra sessão aqui, eu perguntei, quem não gosta de alguma coisa? Não, cara, eu não gosto de trabalhar. Eu falava, quem gosta de trabalhar? Hoje eu vou me fuder trabalhando. Pra gente desabafar melhor. Alguém aqui não gosta de alguma coisa? Você não gosta de que, moça? Você não gosta de que, moça? Você não gosta de que, moça? Você mora aonde? Oh, meu Deus. Ah, você não gosta de que, moça? Dos 300 metros sem asfalto na minha rua. Você o quê? Dos 300 metros sem asfalto na tua rua. A rua inteira é asfaltada? A rua inteira é asfaltada? Menos 300 metros. Menos 300 metros da tua rua. Menos 300 metros da tua rua. É justamente onde eu moro. Que é onde você mora. Porra. Isso deve ser chata pra carai também. Bom, deve ser. Deve ser. Deve ser chata pra carai. Deve ser um sebo de cu essa mulher. Deve ser. Deve ser chata. Deve ser chata. Não, peraí. E o caba, ele tem, não é possível, que ficou só uns 300 metros dela. O bairro todinho assaltado, minha senhora? Todinho. Imagina, os cabas vêm assaltando pra ela na janela. É pra você aqui, né? Os cabas vêm até aqui, dá a volta do quarteirão. Os cabas vêm do asfalto, faz mais um pedaço, pra deixar velho que se foda. Brincadeira. Foi isso mesmo? Mas rapaz, então é. A senhora não arrumou nenhuma confusão lá, não? Ainda não. Ainda não, tá certo. Você tem que ir na prefeitura. Eu vou botar esse vídeo no YouTube, qual que é a sua rua? Qual que é a sua rua? Vou botar esse vídeo no YouTube, vou botar esse vídeo no YouTube. Tô gravando, tô gravando. Qual que é a sua rua? Rua Francisco Neto, a rua da garagem de ônibus ABC. A rua da garagem de ônibus ABC. Rua Francisco Neto. Rua da garagem de ônibus ABC. Rua da garagem de ônibus ABC. Rua da garagem de ônibus ABC. Tá. A parte da garagem é tudo asfalto liso. Tudo asfalto liso. No final da garagem acaba o asfalto, fica 300 metros em volta. É. Essa parte não é radice. A prefeitura é aqui, né? Mas eu vou botar no YouTube pro povo vir arrumar a sua rua. Falou com o prefeito. Acho que ele tá meio surdo. É, ele tá meio surdo, né? Igual foram os cabos do asfalto, imagina o prefeito. Porra, ela de novo. Não vai dar certo. Quem tiver assistindo no YouTube aí, eu tô gravando vídeo. Quem tiver assistindo, vão comentar pra eu não arrumar a... O asfalto dessa abençoada. No próximo show que eu venho fazer aqui, você vem. Vou compartilhar no Instagram do prefeito. Isso. Aí você traz um pedaço. Quando eu vim fazer o show aqui, você traz um pedaço pro asfalto. Mas alguém não gosta de mais alguma coisa? Do gordinho que trabalha no Rio. Você não gosta de quem? Do gordinho que trabalha com você? Quem é o gordinho que trabalha com você? Ele tá do teu lado. Você trabalha em que, mano? Depósito de gás. Depósito de gás. E o gordinho é o bujão. Você entrega gás na avena? Não é bom, mano. Você entrega gás na avena? Só entrega o teu asfalto. A avena não chega gás. Aqui, por causa do asfalto, 300 metros. Eu acredito que essa velha mediu, ela foi medir. Se acalme. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Se acalme, não é treta. Você não gosta de onde? Da anel? Espera. Vamos resolver isso. Isso aqui tá virando casa de família. Calma aí, deixa eu resolver anel aqui primeiro. Daqui a pouco você se manifesta. Você tem gato de energia? É, vocês são da anel? Você trabalha contra os gatos? Você trabalha na anel ou você é contra gato? Mas eu garanto que você tem gato da Sky. Tem gato nerd, não tem safado? Tem! Pegando todo o ciúme do cinema lá, né? Uhum, gordinho, uhum. Fala assim porque tem. A senhora que levantou a mão, ele gosta de quê? É, vendedor do chip. Tipo da Tim. Vendedor do chip da Tim. Vendedor do chip da Tim. Só tem o senhor Gonçalo. Mas ninguém gosta. Ninguém gosta do vendedor do chip da Tim. Ninguém gosta. Aqui. Quando a cerveja acaba. Quando a cerveja acaba. Ué? Quando a cerveja acaba. Ué? Vamos botar na moça da Tim que é mais interessante? Eu não gosto de, eu não gosto de, 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 povo que faz cartão em loja. Sabe? Já vou aí no Brasil. Porque... Sabe o que acontece? Eu tenho dó. Eu estava em... Eu tenho dó. Eu estava em Porto Alegre. Muitos anos atrás. Há uns seis, sete anos atrás. Em Porto Alegre. E aí, eu rasguei minha calça. Eu fui fazendo... Seu caralho. Fui rasguei a calça. E eu só tinha uma calça. E aí, como eu ficava... Um dia, eu fui com a roupinha voltar à noite. E eu falei, pô, vou comprar uma calça. Fui na Riachuelho comprar uma calça. Cheguei na Riachuelho. Uma calça barata. Sei lá, de cinquenta reais. Qualquer calça. Só posso ficar. E aí, estou lá. Comprando a calça. Aí, chega uma velha. Pau, eu tenho dó de velha. Com cara de vó. Sabe aquela velha, cara de vó? Moço. E oi, velho. Faz o cartão da Riachuelho. Eu quero não, moço. Eu só vou comprar essa calça. Eu nem moro aqui. Aí, a velha. Faz o cartão. Eu não fiz nada hoje. E ficou mais triste que uma velha chorando, rapaz. Aí, eu falei, eu faço o cartão, mas vai demorar. Eu tenho um show daqui a pouco. Eu tenho que ir embora. Vai demorar. Ela falou, não, é rapidinho. A velha botou assustada numa cadeira. Eu fiquei umas quatro horas pra fazer a porra do cartão. Numa calça. Que eu fui comprar a Vista. Aí, a velha botou no meu cartão da Riachuelho. Segundo de vida. Segundo de cartão. Eu falei, por que você trabalha na Riachuelho por 70 anos de idade, velho? Falou, na minha rua não tem asfalto. Em 300 metros... Em 300 metros...